Hoje vamos conhecer a história do técnico da seleção feminina de vôlei, José Roberto. Ele narra a trajetória dele no esporte e conta os desafios enfrentados ao longo do caminho. Eu comecei a jogar vôlei com 13 anos e tinham jogadores no time adulto, do time em que eu comecei a jogar no Mirim, que faziam parte da seleção brasileira. E numa dessas oportunidades que eu estava assistindo o treino, eu fui convidado para ajudar no treino. E perto dos meus ídolos, para mim, era uma coisa fora do comum e que acabou me levando cada vez mais a gostar daquilo que eu fazia, a me interessar mais pelo vôlei e a criar um sonho na minha cabeça, que eu não ia jogar pela seleção brasileira, representar o meu país como jogador. E tinham mais quatro anos para a próxima Olimpíada, que era 76 em Montreal. E eu me foquei nesse tempo, nesse espaço que eu tinha de treinar para tentar realizar o meu sonho. Como eu era baixo, eu tinha que desenvolver outras habilidades. Eu fiz uma série de outros esportes e tentei trazer dessas modalidades para a minha modalidade. Tem coisas do handball que você insere, tem coisas do basquete que você traz, o próprio levantamento, que é o fato do arremesso. O próprio judô de cair, de rolar, de saber o momento, de ter o time, de ter o gesto correto. Bem como o balé. Outra coisa que eu fiz que também acabou me ajudando muito em equilíbrio, em velocidade, em salto, em coordenação. Com certeza, como jogador, é muito mais tranquilo, muito mais fácil. Como técnico, é muito estressante. É o resultado, é o bem-estar das jogadoras, é o treinamento, deu certo. Tudo que foi realizado, o planejamento. Então, é uma preocupação constante, é um estresse constante, mas também não deixa de ser bom. Nós vamos ver um Brasil em 2016 e, a partir daí, o Brasil vai ser outro em termos esportivos. Então, não perca, compareça, torça, viva esse grande momento, que ele vai ser único. Eu espero vocês por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho